Boa tarde a todas, a todos e a todes. É um prazer imenso estar com vocês, porque eu quero escutar o que vocês acharam. Porque eu tenho dito o seguinte, o livro, ele é uma matéria morta. Se eu puser o livro, ele fica aqui na estante. Quem dá sentido o livro, quem vivifica o livro, quem dá sentido o texto, é quem lê. O texto não existe sozinho também, se ele não tiver. Ou se ele existe sozinho, ele existe de uma forma incompleta. Quem lê o texto, quem assume o texto para si, quem apropria do texto, é que dá vida ao texto. Então, eu só tenho que agradecer a vocês que me leram. A minha biografia, ela não é mais importante. Sem sombra de dúvida, a minha biografia também ajuda a explicar por que eu escolho determinados temas, por que eu trabalho com determinadas palavras, por que eu construo determinadas personagens. Mas não é tudo. O que vai mais dizer de mim é o texto. Então, eu acho que quem lê os meus livros, como vocês leram, já tem uma noção como a minha biografia também vai ter interferência na minha obra. Eu gosto também de afirmar o seguinte. Eu sou uma escritora brasileira, sem sombra de dúvida. Eu sou brasileira. Mas eu gosto muito de me afirmar como escritora negro brasileira, ou então como escritora afro-brasileira. Eu gosto muito desse termo afro, porque o termo afro, para mim, ele traz uma memória histórica, antes de tudo, uma memória histórica, que nos coloca em memória, que busca essa nossa ancestralidade brasileira. Gosto também de afirmar esse lugar, esse lugar de onde nasce a minha escrita. E aí é uma afirmativa que eu tenho e é uma afirmativa muito irônica, quando eu falo que o meu destino é a literatura. E por que eu falo que o meu destino é a literatura? Porque a minha família trabalhou para grandes escritores de Belo Horizonte. Então, eu gosto de dizer que o germe da literatura, ele se aposta de mim a partir desses lugares subalternizados em que as mulheres e a família trabalhou. Mas, no meio disso tudo, o que eu quero afirmar? Que nós temos que pensar a literatura, nós temos que pensar a leitura e a escrita como um direito. Porque são bens culturais que a gente tem que pensar como de pertença de todo. e não determinados grupos sociais simplesmente poderiam usufruir disso. Então, o livro, temos que pensar o livro, a literatura como direito de cada um cidadão brasileiro. E também gosto de afirmar essa minha origem das classes populares para a gente também quebrar com essa imagem de que o escritor e a escritora são sujeitos que têm que nascer na classe privilegiada. Mentira! Porque se fosse assim, todo mundo que nascesse na classe privilegiada, todo mundo que frequentasse uma universidade seria escritor, escritora, seria um grande intelectual seriam pensadores. Nada disso. Temos nos nossos meios, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, valores e capacidades intensas que estão apenas esperando a oportunidade de se desenvolverem. Então, com certeza, no meio de vocês tem muito historiador, tem muito intelectual, tem muito escritor, escritora, e a gente, então, tomar conhecimento também dessas nossas possibilidades e passar a buscar essa realização pensando sempre no direito, pensando sempre no direito que a gente tem. e aí é muito isso que eu quero dizer e é muito isso, é essa consciência disso que me coloca hoje aqui para falar com vocês, mas eu prefiro escutar, saber o que vocês acharam, o que vocês têm para perguntar. Eu queria ver alguém falando dos contos, do texto. Eu gostaria de falar. E temos? Eu acho que é a Tayane. Tayane queria falar alguma coisa. Sobre os contos mesmo, a Monique, no grupo que a gente tem, ela mandou sobre uma coisa que você junta muitos substantivos e ela falou um específico, que é a Escrevivência. Ela falou para a gente falar sobre o que a gente pensa sobre isso. Aí eu respondi que é o fato de você escrever sobre as vivências que você teve. Deixar esses assuntos como no Olhos d'Água que fala sobre busca de oportunidades que você citou no início, que ela teve que sair. Tanto que ela saiu para buscar uma condição de vida melhor e esqueceu como era a cor dos olhos da água em dela porque não teve mais contato. E também sobre o da máscara, Maria, que teve um pré-julgamento em cima dela pelo fato de ela conhecer o homem que a assaltou. Ou seja, essa história da Escrevivência é uma coisa que é muito bom de ser abordado. E eu queria perguntar se dentro dos contos de Olhos d'Água teve algum conto que foi inspirado meio que 100% em alguma coisa que literalmente você viveu. Era essa a minha pergunta. quando eu falo de Escrevivência, eu quero afirmar sem sombra de dúvida o que me inspira para escrever, o que inspira a minha ficção é uma vivência que pode ser uma vivência particularizada, uma vivência minha, mas que na maioria das vezes é uma vivência muito mais coletiva. a Escrevivência e eu tenho refletido muito sobre isso, a Escrevivência ela é uma forma de escrita que o tempo todo ela está buscando uma vivência coletiva. E aí, por isso que muitas vezes quando as pessoas me perguntam a Escrevivência pode ser a escrita do eu, eu digo até certo ponto sim, mas depois a escrita do eu ela não dá conta porque é uma escrita que é baseada muito na vida particularizada de uma pessoa e eu quero marcar essa Escrevivência como uma escrita que abarque também a vida de uma coletividade. E eu acho que a grande jogada é você transformar isso em ficção e transformar de uma forma sedutora, né? E aí, essa forma sedutora vai ser através das palavras, né? é a maneira como você vai construir esse texto, as palavras que você vai usar o ritmo da frase e aí eu acho que já é mesmo o papel do escritor e da escritora que também se deixa sangrar, né? Eu queria perguntar, Conceição, eles falando sobre o conto e tudo mais, eu pesquisei sobre um vídeo, eu assisti um vídeo da senhora dizendo sobre como é para a senhora escrever esses textos, né? Muitas das vezes a senhora escrevendo para e retoma depois de anos, né? Porque são contos muito tocantes, né? E para a gente que fomos ouvintes e leitores já foi tocante, eu queria saber como é que foi para a senhora escrever esses contos e quanto tempo levou, assim, o que a senhora sentia escrevendo cada conto, passando aquilo para a folha, como é que foi essa escrita da senhora, esse sentimento, tudo isso, assim, como é que foi a construção? Olha, talvez um dos contos que eu tenho mais sofrido em Olhos d'Água foi Zaita esqueceu de guardar os brinquedos, que é a menininha que morre no tiroteio. De lixão também foi muito doloroso escrever de lixão, né? E eu, quando eu falo também de escrevivência e que eu falo que eu aproveito muito, né? Essa possibilidade de ficcionalizar, de lixão nasce, eu estou sentada no Amarelinho, isso há muitos anos atrás, e um daqueles meninos que vende amendoim veio conversar comigo e ele tinha brincado com o coleguinha, brigado com o coleguinha dele e o menino virou e falou, olha, eu vou matar o fulano, eu vou dar uma pedrada na cabeça dele que eu vou matar o fulano. Aí eu comecei a conversar com ele, mas por quê? E aí ele me contando que ele tinha brigado lá com o fulaninho e me impressionou muito como um menino tão pequeno, ele deveria estar com uns 10 anos, dizia que eu vou matar o fulano e ele falava aquilo com tanta raiva, com tanto ódio. Então, de um menino vendendo amendoim, dizendo que ia matar o coleguinha dele, aí nasceu de lixão. Eu acho que a possibilidade de ficcionalização é muito boa, porque você escuta uma coisa e pode criar outra totalmente diferente. Agora, são contos que sem sombra de dúvida, uma escrita que é preciso que a gente esteja muito sensibilizada com essa situação, porque senão você até inventa, não estou falando que todo escritor ou que toda escritora precise disso, precise pensar sobre isso. Não, não é isso que eu estou dizendo, mas acho que quando você tem a oportunidade de pensar ou de certa forma de viver ou de observar ou de conhecer essas experiências, o lugar da escrita, o lugar onde você está promovendo essa escrita, quando eu falo lugar, eu estou falando tanto desse lugar físico, que é um lugar também, que é um lugar que pode ser considerado periférico, é um lugar que está próximo do centro da cidade, mas é um lugar, por exemplo, eu morei anos no Morro de São Carlos, minha filha nasceu no Morro de São Carlos, meu marido era do Morro de São Carlos, sempre morei em bairros que tem, em bairros mais populares, então, você observar também essa dinâmica de vida e observar a partir da sua vivência, você também projetar isso para a escrita, é uma experiência também que ela não é transferível, ela não, você não aprende isso de uma hora para a outra, e isso marca a minha escrita, agora, eu às vezes fico meio meio encabulada porque é uma escrita de dor, é uma escrita de dor, tem muita coisa dolorosa, mas eu só, mas eu queria também que fosse uma escrita de esperança, é que teve um trecho do Coto Olhos d'Água que me chamou muito a atenção, eu vou ler aqui e depois explicar porque me chamou muito a atenção, às vezes no final da tarde antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes do céu, umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidas e havia aquelas que eram só nuvens e algo dando isso, a mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem e enviava na boca de cada um de nós, tudo tinha que ser muito rápido antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos esvaziassem também. Conceição, quando eu li isso pela primeira vez, é porque assim, me chamou muita atenção porque há contos da senhora que a senhora fala as coisas, mas não está romantizando, mas de uma maneira leve, mas também impactante. Esse conto, esse trecho me chamou muita atenção por isso, porque assim, de alguma maneira está leve esse trecho, mas quando eu li, acabei de ler até o final, meu coração disparou. Então, está um tocante que ficou, sabe? Que bom, Matheus, muito obrigado por ter me lido, vocês todos, muito obrigado por terem lido, eu fico muito feliz de saber que eu tenho um público leitor jovem também, porque eu tenho idade para ser até avó de muitos de vocês e às vezes até bisavó, então saber também que é uma leitura que conquista jovem, jovens, isso me deixa muito feliz e muito grata a vocês. E o meu recado final é que todos nós temos de pensar a leitura, a escrita, os objetos culturais como de pertença de todas, de todos e de todos. Um beijo, obrigada. Obrigada a todas e todos. Obrigada, muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Beijo. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.